A Igreja é una porque a Carta aos Efésios, capítulo 1, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte, Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E se Jesus Cristo é a cabeça da Igreja, Jesus Cristo é único, a Igreja é una. Mateus 16, 18, nós temos a célebre frase de Jesus a Simão Pedro, quando ele pergunta para os apóstolos, E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a frente e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a ele, tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei. Veja que é uma palavra no futuro, não é eu edifico, eu edificarei a minha Igreja. Então, edificarei, futuro, está acontecendo a edificação da Igreja. Então, Pedro, primeiro Papa, nós podemos saber isso por várias coisas, porque a Igreja Católica tem uma linhagem ininterrupta de pastores, são 266 pastores, desde Pedro até Francisco, uma linhagem ininterrupta. Segundo, o corpo de São Pedro está na Igreja lá em Roma. Terceiro, Paulo e Pedro foram pregar em Roma e martirizados em Roma. Então, a Igreja é apostólica, porque ela foi fundamentada sobre a pessoa de Pedro. Claro, Jesus é a pedra angular da Igreja, mas Pedro é a rocha onde Jesus Cristo edificou a sua Igreja. Então, a Igreja é apostólica. Nós vamos fazer um outro programa descrevendo isso. Será que realmente Pedro foi o primeiro Papa? Será que Jesus estava chamando ele de pedrinha? Jesus estava falando sobre ele mesmo ou Jesus estava falando de Pedro? Nós vamos falar no próximo programa. Mas agora basta entender que Jesus fala a minha Igreja, não as minhas Igrejas. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Kefas, que quer dizer pedra. Então, se Pedro pode gerar alguma dúvida, Kefas não. Kefas é rocha. Quando Jesus encontra Simão Pedro, ele já muda o nome de Simão Caniço para Kefas, rocha, ou para Pedro, pedra. Então, qual é a diferença de Pedro, a rocha da Igreja, para Jesus, pedra angular? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, seguintes, São Pedro afirma que Jesus é a pedra angular. Do mesmo modo, São Paulo diz em Efésios 2, 20 e em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, seguintes. Mas já em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, São Paulo, o mesmo São Paulo, diz que as colunas da Igreja são Tiago, Kefas, que é Pedro e João. Também em 1 Coríntios 3, versículos de 9 a 11, o mesmo São Paulo vai dizer, nós somos operários com Deus. Então, veja, claro que estão falando de duas coisas diferentes, pedra angular e rocha apostólica, sobre a qual a Igreja foi edificada. Também há uma confusão sobre, por exemplo, um grande exemplo é Jesus à luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12, encontramos a resposta dada por Jesus Cristo. Diz assim, falou-lhes outra vez Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porém, em Mateus, capítulo 5, versículo 13, também Jesus Cristo diz o seguinte, Vós sois a luz do mundo. Ou seja, segundo as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo e também os seus discípulos são a luz do mundo. Isso é uma contradição bíblica? Não. Não é uma contradição bíblica, porque Jesus é que delega a autoridade. Então, Jesus sendo a rocha, a pedra angular da Igreja, e Pedro sendo a rocha, não há contradição bíblica, como a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Entende? Não há contradição por causa disso. Jesus delega a sua autoridade a Pedro. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, Jesus vai dizer assim, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É uma citação de Rogério Amaral Silva, que eu gostei muito. É uma maneira de explicar de Rogério Amaral Silva, que eu achei na internet muito interessante. Então, Jesus, com a sua autoridade, dá autoridade aos seus apóstolos, à sua igreja, aos seus sucessores, de pregar, de curar, de evangelizar, de ensinar. Não só dá autoridade, dá uma ordem à igreja. Então, nós podemos pensar, Certa vez eu vi um amigo meu, que eu respeito muito, amo muito, como pessoa, mas ele disse, Ah, Daniel, é vontade de Deus que tenha tantas placas de igreja, porque assim o evangelho se divulga mais rápido. Será? Será? João, capítulo 17, versículos de 21 a 23, Jesus vai dizer assim, Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que sejam um. Como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Então, o próprio Jesus, nessa oração, ele pede ao Pai que os apóstolos sejam um. Não é vontade de Deus a divisão. Bem, então, por que a igreja é una, e Deus confiou a igreja a função, a missão de ensinar? Porque hoje nós vemos que cada um com a sua interpretação, cada igreja às vezes com a sua interpretação, nós não sabemos mais em acreditar qual a interpretação da palavra é verdadeira. Nós sabemos que a palavra é inspirada por Deus, que ela é útil para ensinar, corrigir, exortar. Porém, se a palavra é inspirada por Deus, às vezes as interpretações feitas individualmente pelos homens, não. Então, cabe a igreja zelar pela palavra, porque como falamos na primeira aula, foi a igreja que fundou a Bíblia. Foi a igreja que compilou a Bíblia, não a Bíblia que formou a igreja. A igreja, a pregação, acontecia de maneira oral, antes da palavra existir. Só para citar alguns exemplos. Alguns batistas, algumas igrejas batistas, afirmam que o batismo é apenas simbólico, um rito simbólico de iniciação. Os metodistas dizem que ele faz das pessoas um filho de Deus, falando sobre o batismo. Os adventistas se preocupam em manter a tradição judaica de guardar sábados, e que guardar o domingo seria algo imoral, impensável, seria até um pecado. Uma modelo cristã, que se diz evangélica, eu sei que alguns evangélicos vão se arrepiar, e vão ser contrários também àquilo que eu falei, também se arrepiam com as situações, mas ela disse que não haveria problema em pousar nua e vender produtos de sex shops. Enquanto que Jesus pregado, por exemplo, por algumas igrejas mais tradicionais, exige que as pessoas usem o costume de usar saias longas. Aqui, essa reflexão de Carlos Ramalhete. E são reflexões válidas. O que ainda deve ser feito da Sagrada Escritura? O que não deve mais ser feito? Origem de algumas igrejas e também de algumas seitas. Os luteranos, por exemplo, foram fundados por Martinho Lutero, mais ou menos no ano de 1500, na Alemanha. Lutero foi um sacerdote católico da Ordem de Santo Agostinho, agostiniano, que depois se casou com uma ex-freira. Os batistas foram fundados por John Smith, clérigo anglicano, na Inglaterra e na Holanda, no século XVII e no Brasil, em 1871. Os presbiterianos, por John Knox, sacerdote católico, que foi contagiado pela doutrina de Lutero e Calvino, na Escócia. Os congregacionistas, por Robert Brown, clérigo anglicano, na Inglaterra, em 1600. Metodistas, por John Wesley, Inglaterra, em 1727. Os anglicanos episcopais, pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, em 1534. Por que aconteceu isso? Porque esse rei, obcecado pela paixão, se casou apenas oito vezes, mandando executar alguma das suas ex-esposas. E o Papa, da época, não quis declarar nulo o seu casamento para que ele pudesse casar na igreja. Os adventistas, por William Miller, Estados Unidos, em 1831. William Miller era agricultor, não tinha estudos e predisse algumas vezes o fim do mundo sem efeito. Continua a lista. Testemunhas de Ovar. Charles Taze Russell, Estados Unidos, em 1874. No Canadá, em pleno tribunal, ele jurou conhecer a língua grega. Mas quando lhe apresentaram o Novo Testamento em grego, ele foi convencido de perjúrio. Sua mulher se divorciou dele, acusando-o de adulterio com duas mulheres e de maus tratos. A igreja apostólica, Eurico Matos Matinhos, que se chama a si mesmo de bispo. Os pentecostais de Assembleia de Deus, por pastores de 100 congregações diferentes, nos Estados Unidos, em 1914. A igreja contra-angular, iniciada por Harold Williams, nos Estados Unidos, promovido no Brasil desde 1940. Congregação cristã, por Luiz Francesco, desculpe, seu Francesco, em 1910, em Platina, Paraná, Brasil. Os Mormons, ou Igreja dos Santos, nos últimos dias. Joseph Smith, em 1830, Estados Unidos. A Igreja Universal, por Idir Macedo, no Rio de Janeiro. Bem, e aí nós teríamos inúmeras outras citações a fazer. Se você fizer uma análise séria, uma procura séria, por exemplo, em enciclopédias, digitar em qualquer enciclopédia, séria da internet, ou procurar em qualquer enciclopédia, Igreja Católica, aí você vai ver que quem fundou foi Jesus Cristo. Alguns dizem que foi Constantino, mas essa é uma grande mentira. Constantino tornou a religião oficial, por influência da sua mãe, que já era convertida. Ou por influência política, não se sabe. O importante é que Constantino não criou a Igreja Católica. Constantino apenas liberou, transformou a religião católica, cristã, em religião oficial do Império. Ah, mas e por que não existiam templos antes de Constantino? Porque os cristãos eram perseguidos. Eles se reuniam nas catacumbas. E como sabia que a Igreja Católica existia antes de Constantino? Por muita história, fato histórico. pinturas pelos pais da Igreja dos primeiros séculos, que já falavam em bispos, pela Didaquê, por exemplo, que vem antes de Constantino e já falavam na Eucaristia e falavam em tantas outras coisas que nós cremos hoje. Na redação, no manual de redação da Folha de São Paulo, na página 172, nós encontramos o verbete catolicismo, que diz o seguinte, fundado no Oriente Médio por Jesus Cristo, início da Era Cristã, e a série fica no Vaticano. Isso quer dizer o que os católicos já sabem. O catolicismo surgiu no Oriente Médio por Jesus Cristo, no início da Era Cristã. Também pode ser encontrado na Enciclopédia Britânica do Brasil ou na Enciclopédia Barça, no seu volume 5º, página 167, no verbete e catolicismo a seguinte afirmação. Talvez, em contraposição a igrejas locais que escolheram certas verdades de fé e rejeitaram outras, a Igreja dos Apóstolos, centrada no sucessor de Pedro, passou a se dizer católica, que quer dizer universal, adotando outro termo cunhado em Antioquia. Santo Inácio, bispo daquela cidade por 40 anos, foi o primeiro a usá-lo na Epístola aos Cristãos de Esmirna, atual Turquia. Com o mesmo sentido, daquilo que é universal contra aquilo que é particular, aparecem escritores pagãos anteriores, como Aristóteles. O grego católicos, que quer dizer geral, universal, vem de kata, que quer dizer acerca de, relativo a, e holos, todo, inteiro. E já na Patrística, o que é a Patrística? Estudo dos pais da Igreja, dos primeiros séculos, já no século II. São Justino, Santo Irineu de Leão, Tertuliano, São Cipriano de Catargo, eles dizem, já falam dessa Igreja católica, universal, dessa Igreja única. Então, a palavra católica já foi usada pela primeira vez por Santo Inácio, Bispo de Antioquia, na sua carta aos cristãos de Esmirna. Segundo essa enciclopédia, o aparecimento desse nome se deve à necessidade de se combater às heresias. Então, a Igreja católica, ela vem de São Pedro, linhagem ininterrupta, e aí a gente só tem duas opções, ou três opções. Uma é assassinar e negar a história, fato histórico. A segunda é, tudo bem, eu acredito que a Igreja vem dos apóstolos, eu acredito que a Igreja católica foi fundada por Jesus, mas eu acredito que ela se corrompeu e aí nós vamos ter um problema, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus disse que estaria com ela até os fins do tempo e Jesus disse que ensinaria a Igreja toda a verdade. Então, se a Igreja católica se corrompeu, nós temos alguns problemas com esses versículos bíblicos. E a terceira coisa é, a Igreja católica foi fundada por Cristo, o que ela ensina está em conformidade com o que Cristo ensinou e eu preciso rever os meus conceitos. Algumas provas que São Pedro foi líder, nós vamos dar num programa para frente. Então, falamos que a Igreja é una, porque Jesus é a cabeça da Igreja e a Igreja foi, de fato, una até 1500, até Martim Lutero. Na verdade, até um pouco antes, até a divisão com a Igreja católica ortodoxa, mas que não tem grandes, assim, vamos dizer, diferenças, né, diferenças, assim, substanciais. Claro, não obedecem mais ao Papa, mas, questão de doutrina não é tão diferente. Por que a Igreja é santa? Porque a doutrina católica, ela é santa. Quando a gente fala da Igreja santa, é claro que a gente não está falando dos erros dos homens da Igreja, ou dos erros históricos da Igreja. Aliás, meu querido, nós precisamos aprender o seguinte, amar a Igreja, não ser apaixonado somente pela Igreja, porque a paixão às vezes cega. Uma pessoa que se apaixona pela namorada não vê os defeitos dela. E a pessoa que ama vê os defeitos, mas tolera, aprende, e às vezes até ajuda a consertar. Então, quando a gente fala que é a Igreja santa, eu gostei de uma reflexão do Felipe Aquino, do professor Felipe Aquino da Canção Nova, ele disse o seguinte, quando você pesca, a rede é boa, só que dentro da rede, quando você joga uma rede para pescar, vem peixes bons e vem peixes ruins. E é preciso separar os peixes bons e ruins e não confundir os peixes com a rede. Então, houveram escândalos na Igreja? Sim, houveram e até existem até hoje. Existem pessoas dentro da Igreja que dão conta de testemunho? Sim, mas a doutrina é santa. Jeremias 17,5 vai dizer, maldito homem que confia no outro homem, que faz da carne o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Você não deveria estar na Igreja católica por causa dos padres bons, que ela está cheia graças a Deus. E você não deveria deixar de ser católico pelos padres ruins. Ou seja, você não deveria ser católico por pessoas que estão lá que te dão um bom exemplo. E você não deveria deixar de ser católico por pessoas que dão mal exercício. Você deveria ser católico pela crença que é a Igreja deixada por Cristo. Parágrafo 867 do Catecismo diz assim, a Igreja é santa. O Deus Santíssimo é o seu autor. Cristo é o seu esposo. Se entregou para ela para santificá-la. O Espírito de Santidade a vive e fica. Embora, veja bem, o Catecismo fala isso. Congregue pecadores. Ela é imaculada, mas feita de imaculados. Bem resumido. Igreja santa feita cheia de pecadores. Eu sou um deles, você também. Ok. Então, a Igreja é una, porque é uma só fé, um só Senhor, um só batismo. A Igreja é santa, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque Jesus é caminho, verdade e vida, e a Igreja é a extensão de Jesus. A Igreja não pode ser corrompida pela mentira, porque Jesus permanece com a Igreja até o final dos tempos, porque diz que edificaria a Igreja. ela é, né? Então, a Igreja é santa. A doutrina da Igreja é santa. Ela é católica. Falamos um pouquinho já, agora há pouco, né? Por que que é o termo católica? De onde veio o termo católico? Quer dizer, universal, para todos. Então, usada já no século II por Santo Erineu. Parágrafo 868 diz assim, A Igreja é católica porque anuncia a totalidade da fé. Ela traz em si e administra a plenitude dos meios da salvação. Olha que legal. Administra a plenitude dos meios da salvação. Ela é enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua natureza, missionária. e é católica porque é enviada a todos os povos, como pede Jesus em Mateus 28,19. Por que que a Igreja é apostólica, queridos? Porque ela foi construída sobre o fundamento dos apóstolos. A Igreja foi construída sobre o fundamento dos apóstolos. Se você pegar a tua palavra em Efésios capítulo 2, 20, você vai ver Paulo dizendo essa verdade. A Igreja é apostólica. Ou Apocalipse 21,14 ou ainda Gálatas capítulo 1, versículo 1. Atos 2,42 diz que a Igreja conserva e transmite aquilo que os apóstolos ensinaram. E também ela é apostólica porque ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos sucessores dos apóstolos até a volta de Cristo. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Então, a nossa Igreja é apostólica não porque alguém pegou o CNPJ e chamou de apostólica, como existe algumas igrejas que fazem hoje. Ela é apostólica porque ela vem dos apóstolos. Foi fundamentada dos apóstolos. Efésios 2,20. Essa, Efésios 2,20 tem que gravar. A Igreja foi edificada sob o fundamento dos apóstolos, para não esquecer. E por que Romana? Porque, aos poucos, foi se centralizando o poder em Roma e se surgiu o Bispo de Roma. O Papa é o Bispo de Roma. Na hierarquia, ele é um Bispo também. Mas Romana, por isso, foi centralizada lá a Igreja. E Paulo e Pedro pregaram e morreram em Roma. Quais são as características da Igreja? Mateus 16,18. Ela é indostrutível. Ela é infalivelmente mantida na verdade. João 14,25. Eu vos ensinarei toda a verdade de Jesus. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos representados por seus sucessores. Uma das provas que São Pedro tem várias. Nós vamos fazer um programa só sobre isso. o primeiro Papa é que quando Jesus aparece ressuscitado para ele, ele pergunta Pedro, tu me amas? Sim, senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus fala então apacenta minhas ovelhas. Aparece no... Jesus pergunta tu me amas, Pedro? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Me ama mais que os outros? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. João 20,21. Quem apacenta as ovelhas? O pastor. A Igreja é padecente, a Igreja é militante e a Igreja é triunfante. A Igreja padecente é a Igreja que está no purgatório. Agora estamos falando de templo, nós como Igreja. A Igreja militante é a Igreja que está aqui na Terra. E o triunfante já está na glória junto de Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não pude citar e nem quis citar, parar para citar, por exemplo, Efésios. você pode pegar na sua Bíblia, Efésios 2,20, para que essas aulas fiquem dinâmicas. Eu já falei na primeira aula, o objetivo aqui não é, por exemplo, esgotar o tema ou se aprofundar demais, é dar uma visão geral sobre a pola logética aos católicos. Então, eu vou procurar que essas formações não tenham mais de 30 minutos justamente por isso. Repito o que eu já falei na primeira aula. você pode colocar esse material no seu site desde que você, claro, não edite nada sem problema nenhum. É para evangelizar. Você pode baixar esse curso, pode usar na catequese, pode usar onde você quiser. Por favor, use. Não há problema nenhum. Está certo? Pode usar no seu site, claro que para evangelizar, para formar as pessoas. Espero que você tenha gostado. Eu queria dizer o seguinte, o meu site, ele é editado por mim mesmo, filmado por mim mesmo, mantido por mim mesmo. eu não tenho equipe. Então, por isso, eu não posso responder, ficar respondendo as perguntas. Existem excelentes sites sobre isso, para isso. Existe o veritardes.com.br, existe o Cleófas, existem vários outros sites católicos excelentes, os presbíteros.com.br, são sites excelentes que têm equipes para responder a essas perguntas. Está bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.